Os Mequetrefe ganha sessão com audiodescrição no Sesc Santana. O grupo Parlapatões se apresenta no Sesc Santana no próximo domingo 25 com a comédia infantil Os Mequetrefe e a acessibilidade em audiodescrição pelo projeto Ver com Palavras. Inspirado no livro do Nonsense de Edward Lear, o espetáculo conta com quatro palhaços que se chamam Dias e vivencia um longo e divertido dia, desconstruindo a lógica cotidiana para dar espaço a um jeito diferente de encarar a vida. A programação recheada de atividades artísticas para as crianças com e sem deficiência terá um espaço recreativo de maquiagem para crianças com deficiência visual antes do espetáculo, a partir das 13 horas, para conhecimento e caracterização dos adereços circenses. Serviço, quando? No dia 25 de setembro, domingo, às 14 horas. Onde? Sesc Santana, Avenida Luiz Dumont Vilares, 579 Jardim, São Paulo. Transporte de ida e volta disponível na estação de metrô Parada Inglesa, com saída às meio-dia e meia. Ingressos, R$ 17,00 inteira e R$ 8,50 meia entrada, para pessoas com deficiência e acompanhantes. Gratuído para crianças de até 12 anos. Classificação livre. Informações. Os interessados devem confirmar presença por e-mail em marina.vercompalavras.com.br Yakup 10,00... Estão precisados devem confirmar. Obrigado.